As cordas deste violino são feitas de seda de aranha. O professor Osaki da Universidade de Medicina de Nara recolheu seda de aranha para as cordas, uma tarefa que exige muita paciência. Eu acho que todos sabem que a seda de aranha se caracteriza pela suavidade e resistência. Para fornecer uma combinação ideal de ambas as propriedades, essa é a grande vantagem da seda de aranha. Um cordão de seda de aranha liga estes dois mosquetões. Comparando, a seda de aranha é superior a cinco vezes a resistência de aço e duas vezes a elasticidade de nylon. É macia, mas não se corta facilmente. É também muito forte ao componente ultravioleta da luz solar e resiste bem ao calor e frio extremos. Em suas pesquisas, o professor Osaki descobriu maneiras de fazer a seda de aranha ainda mais forte, por exemplo, aplicando pressão ao torcer os fios juntos. Aplicar pressão elimina as folgas entre fios existentes nas fibras naturais. Isto cria uma única fibra muito mais forte do que qualquer outra produzida por meios convencionais. Se conseguirmos criar um método para produzir este material em massa, teremos a concretização de uma fibra ideal. Será a realização de um grande sonho para a indústria têxtil. O grande problema prático com fios de aranha, é claro, é coletar material suficiente. As aranhas são carnívoras e, se mantidas juntas, comem-se umas às outras, dificultando uma grande reprodução para a fabricação de seda. Em Nagano, no departamento têxtil da Universidade de Xinchu, outro professor pesquisa este assunto. Neste enorme pacote, as inúmeras fibras são fios que contêm um componente da seda de aranha. Estas meias, feitas com fio, mostram como a seda de aranha está próxima de se tornar um material prático. Estes são bichos de seda. A chave foi a larva utilizada na fabricação de seda. O fio de seda que estas larvas produzem para fazer seus casulos conta com a mesma proteína da seda de aranha. Combinando os genes da aranha e do bicho da seda, conseguimos ter um fio, um componente da seda de aranha. Pela primeira vez no mundo, o professor Nakagaki produziu um fio de seda introduzindo genes de aranha nos bichos de seda. Atualmente contém apenas cerca de 20% de seda de aranha, mas o professor Nakagaki espera aumentar esta taxa que criará muitas aplicações práticas. Como este fio seria forte e fino, ele poderá ser usado para fazer suturas cirúrgicas, misturar os mais delicados cortes e ferimentos. Tenho certeza de que haverá muitas outras utilidades também. A nova seda tem um grande potencial para aplicações médicas, como a produção de vasos sanguíneos artificiais. Leve, forte e bom ao meio ambiente. A seda de aranha promete trazer mudanças radicais à indústria têxtil.